Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre Overwatch. Eu não sei se foi ontem ou anteontem que eu fiz um vídeo pra vocês mostrando algumas skins do Overwatch League, que é a Liga de Overwatch. Eu mostrei pra vocês a skin da Mercy, do time Valiant. Eu mostrei a skin do Doomfist nova, do time Shock, tinha também um Ganja Azul, do time Fuel, e também uma skin da Mei vermelha, que é do Shanghai Dragons. Esses times da Overwatch League já tem os seus mascotes, e hoje foi liberado mais uma nova skin de mais um novo time da Overwatch League, que se chama Boston Uprising. Como já de costume, eu sempre falo pra vocês, a skin é só recolor, eles só colocaram a cor do logo do time, né, da cor do time, que é azul, amarelo e preto. Apesar de não ter nenhuma mudança diferente, é muito legal saber que eles estão tendo esse trabalho de fazer uns mascotes e umas skins específicas pra cada time do Overwatch League, isso é bem legal. Mas já deixando a minha opinião aqui, de todas as skins que eles liberaram até hoje, na minha opinião, o Genji da Fuel é o mais bonito até agora. No vídeo passado que eu falei sobre essas skins novas, eu expliquei algumas ideias pra essas skins, então eu não vou repetir nesse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, caso você queira assistir aquele vídeo. Agora vamos passar pra segunda notícia que eu quero falar com vocês hoje, é sobre o competitivo do Overwatch. Como vocês já sabem, a temporada do competitivo tá mais curta, em vez de 3 meses, a temporada tá durando só 2 meses agora. E a temporada 6 vai acabar nos próximos dias, então eu vou mostrar aqui no fórum pra vocês o que o desenvolvedor falou sobre a temporada 6 e também sobre a temporada 7. Ele diz que a temporada 6 do competitivo tá chegando ao fim, em breve, então eles querem apresentar algumas datas chaves, né, quando que vai terminar e também quando vai começar a próxima temporada. Ele diz que a temporada 6 vai terminar oficialmente sábado, agora dia 28, então daqui 3 dias vai terminar a temporada competitiva 6. Lembrando que tem diferença de fuso horário, em alguns locais do mundo vai terminar dia 28, em alguns outros lugares do mundo vai terminar dia 29. Se eu não me engano, pra gente, vai terminar dia 29, domingo. Ele também comenta que a temporada 7 do competitivo do Overwatch vai começar apenas 3 dias depois. Isso já vem acontecendo há algum tempo, a Blizzard não tá deixando mais aquelas semanas de diferença pra começar uma nova temporada. Ela deixa 3 dias ali pra galera dar uma esfriada na cabeça e já começa uma nova temporada. A temporada 7 vai começar dia 31 em alguns locais e dia 1 de novembro em outros locais, que é o nosso caso, eu acho, que é dia 1 de novembro que começa. Ele também fala um pouco sobre ícones que você vai receber, né, aquele ícone de jogador, aquele spray que você sempre recebe por ter feito a AMD 10, por ter participado daquela temporada do competitivo. Além desses ícones e sprays, você também vai receber pontos competitivos. Eu fiz um vídeo explicando pra vocês que diminuiu os pontos competitivos dessa temporada, porque a Season tá menor. Então eles compensaram tirando pontos competitivos do final ali, da premiação final do elo que você pegou. Então agora os Bronzes vão receber 65 pontos, os Pratas 125 pontos, Gold 250, Platina 500, Diamante 750, Mestre 1250 e Grand Mestre 1750. Então agora, galera, mesmo que você tenha pego o Grand Mestre, você não vai conseguir comprar sua Golden Gun, que custa 3 mil, porque antes você recebia 3 mil, agora você recebe só metade. Você recebe um pouco mais da metade, então já era a Golden Gun, você vai precisar jogar muito mais competitivo pra poder comprar suas armas douradas. E perto de começar a sétima temporada, eles devem fazer um Developer Update falando sobre mudanças no competitivo. Com certeza eles sempre fazem algum tipo de mudança, então a gente fica esperando. Assim que sair, eu mostro pra vocês aqui no canal. Bom, galera, se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, se inscreva pra não perder os próximos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui! Fui!